Isto é o que dá acidez ao vinho. A rabigato dá acidez? Não. É essa aqui? Já é rabigato? É. Aqui é bom para branco. Muito bom para branco. Quantas castas você tem aqui? Brancas temos viuzinho, gouveio, rabigato, verdelho espanhol. Nós chamamos de verdelho espanhol e moscatel. É uma uva verde. Deve estar perto de colher já, né? É aqui que precisa baixar um bocadinho mais acidez. Talvez daqui a 15 dias chegamos aqui com a vindima. E depois de tintas temos touriga nacional para rosé, pinão de água para espermante e touriga franca para o vinho do Porto. E você, além dessa quinta, você dá consultoria para várias, né? Sim. Ou já deu consultoria para muitas. Sim. Quantas colheitas já? Como profissional ou desde casa? Desde sempre. Desde 98. Desde casa, desde 98? Não. Não, de casa desde 90 talvez. E como profissional desde 98. Nos verdes, aqui no Douro, Olentejo e Trás-os-Montes. E você trabalhou para quais quintas aí que você possa dizer? Quintas, Quintas da Vista Alegre, Quintas da Covela, Quintas da Boa Vista, Valparadinhos, Casal Cordeiro entre as Montes, Valparadinhos também entre as Montes, Monte Barrão no Alentejo, Sofar no Alentejo, na Sorra nos Vinhos Verdes, Casa do Casal dos Vinhos Verdes, Casa da Lavandeira Vinhos Verdes, Quintas das Bulgavilas Vinhos Verdes, Encosta Longa aqui no Douro também já fizemos. E o Douro o que que tem de tão especial? Que tem vinhos fantásticos, né? Sim, muito variado. O Douro é gigantesco, por isso é muito variado. Mesmo dentro da mesma propriedade, as uvas acabam por ser muito variadas por causa da diferente orografia, diferente orientação, acaba por ser muito variado o Douro. E é uma das paisagens mais lindas do mundo, né? Sim. Acho que talvez de Vinhedo não tenha outro igual. Sim, não conheço muito, mas você conhece e é enorme. Isto é muito grande. As pessoas admiram-se da grandiosidade do Douro. Quantos rótulos que você produz como produtor? Como produtor temos o Lacrau, temos o Crooked Vains, o Secret Spot, que são do Douro. Depois temos o Trás-os-Montes, que é o V by Secret Spot, que é um projeto novo de Trás-os-Montes. E depois tem de família os Vinhos Verdes, que é Quinta do Cruzeiro e Souza Lopes. Que esse é da tua família, né? É, exato. Aqui também é da família, mas tem sociedade com o Rui. Sim. Os Verdes são só da família. E a sociedade com o Rui já é longa, né? É desde 98, desde essa altura. Eu na viticultura e o Rui na enologia. Já há mais de 20 anos. Sim. 21. É a 21ª Vindima. É. E agora, sem falar só das coisas boas, qual é a dificuldade do Douro? Por exemplo, vitossanitária ou qualquer outra coisa? Não, não, não. Hoje é mão de obra. Não há mão de obra para trabalhar o Douro. Não há mão de obra? É muito grande e há falta de mão de obra. Principalmente com o crescimento, com o boom do turismo e o boom da construção depois de 2017. A construção também subiu muito. Mas não há mão de obra para o dia a dia, né? Não. Nem para o dia a dia, nem para a Vindima. É muito difícil. Mão de obra subiu muito o preço. Tem que subir. Não é escassa. É muito difícil trazer imigrantes para aqui, para a região. Não há imigrantes do leste. E qual é a maior facilidade de cultivar no Douro? Que você fala assim, putz, ainda bem que eu estou no Douro. Há uma facilidade que é, como é xisto, temos quase sempre água no solo. Por isso é que está tudo verde à volta. A semana passada choveu, mas já não choveu há três meses e a videira continua verde. Isso é uma boa facilidade e uma boa ajuda. Depois, em termos, existe pressão de fungos e pragas, mas não é uma pressão muito elevada. Não é difícil. É mais difícil isso nos vinhos verdes, sem dúvida. Há muita doença de mildeo, um pouco do ídio, mas o mildeo nos verdes é muito preocupante. Aqui depende dos anos. Há anos que nem temos essa preocupação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ui, muitas colheitas. Tchau, tchau. 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 bem conhecido no Brasil, mas o meu pai trabalhou na empresa, nunca no setor de produção, nos escritórios, portanto, sim e não. E como é que você entendeu nisso? Por que é que você resolveu? Muito fácil, ou difícil. Eu frequentei o Colégio Alemão e, à boa maneira alemã, no nono ano, perguntaram o que é que nós queríamos ser no futuro, porque em função da nossa escolha iam dividir os alunos por áreas de ensino, ciências, arquiteturas, belas artes, histórias, economias, e eu cheguei a casa em pânico e ia dizer ao pai, tens que me ajudar, o que é que eu tenho que ser no futuro? E ele perguntou-me o que é que tu queres ser? Eu gostava de ser professor de ginástica, que era muito bom em educação física e não se tinha que estudar, não é? Fácil. Ele disse, professor de ginástica, talvez não, talvez não. Bom, pensei, eu também sou muito bom em biologia, quero ser biólogo, quero investigar. Ah, pois, mas Portugal nunca vai ter dinheiro para pagar boa investigação. Portanto, também acho que não é boa ideia. Diz-me, pai, mas eu detesto sangue, não quero ser médico, não tenho notas, dou muitos erros a escrever, portanto não posso ir para a advocacia, o que é que eu hei de fazer? Diz-me, olha, não queres ser enólogo? Diz-me, enólogo, o que é isso? Diz-me, vai vir ao dicionário. Hoje em dia nós vamos ao professor Google, não é? Em 80 não havia internet, não é? Portanto, fui ao dicionário, enólogo, achei piada, vinho. Na altura já podia beber vinho com o meu pai com água, para me vir habituando ao sabor. Ele então ligou para a empresa onde trabalhava, para Ramos Pinto, para o setor de produção, falou com o engenheiro João Nicolau Almeida e perguntou se eu podia ir lá fazer uma vindima para perceber o que era. Eu tive a minha primeira vindima, foram 15 dias na Quinta de Bom Retiro, lavei chão e cubas, e para ganhar mais uns trocos, tirava uvas dentro da cuba. Uma uva estava a fermentar, era mais cansativo, recebia-se mais um bocadinho. Ao almoço bebia vinho sem água, ao jantar bebia vinho sem água e ao fim do dia bebia cervejas sem álcool. Eu disse, eu quero ser enólogo. Muita paixão, conhecimento, muita sorte. Como falavas, não é? Chove no dia da colheita, estragou todo um projeto, um sonho, não é? E depois não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante. Um enólogo experiente fará quantas? 50 vindimas? Sim. Que tenha trabalhado, começado com 20, que acaba aos 70, 80, 60 vindimas. Num processo produtivo, repetir 60 vezes a mesma coisa não é nada. Sim. Imagina num processo de produção de estufas, aquilo temos não sei quantos ciclos no mesmo ano, não é? Se vamos para uma indústria, por dizer, botões ou bolas, indústria automóvel, não é? Sai o mal durante a noite, repete. Aqui não, não é? Sai o mal para o ano, repete. E pode sair pior se chover, não é? É o mais parecido com a Belas Artes, que você não escolheu lá atrás. Exatamente. Porque você tem uma obra por ano para fazer. É. E não tem chance de fazer duas. Não, não. E tem que sair bem. Você é um caso errado que o pai escolheu a profissão, não é? E você gostou. Exatamente. O pai sugeriu. O meu pai nunca me obrigou a fazer nada, ele sugeria. E eu, por acaso, gostei. Há tantas, por ter bebido tantas cervejas e tanto vinho sem ser com água, não é? E você vai fazer a mesma coisa? Você tem filho, filha? Tenho dois filhos. Não imponho nada. Eles escolhem. A minha filha quer ser psicóloga. O meu filho quer ser médico. Já disse que queria ser cirurgião. Mas está... Que você não gostava de sangue. Que eu detesto sangue, não é? Nem podia. Ele está muito preocupado porque ele não sabe bem de que é que é ser cirurgião. Mas pronto. Já escolheu duas partes grandes do curso. Tem um canal de alvenda... Cirurgião. Cirurgião. Ele passou aos dias... Exatamente. A ver se gosta. A ver o sangue. A ver se gosta. E de cozer. Por que é o secret spot? Qual é a história disso? Olha, o nome surgiu... Primeiro por nós não termos vinho de próprio. Portanto, nós compramos uvas. É a função do Gonçalo, como viticultor, escolher e andar pelo dor à procura das melhores uvas para fazer os vinhos que nós definimos. E, obviamente, nós também não queríamos dizer a ninguém onde é que vamos comprar as uvas. Como em mais novo, o Gonçalo fez bodyboard e eu, depois de velho, comecei a fazer longboard também nos lagares. Portanto, sou a primeira pessoa do mundo a fazer longboard nos lagares. Desenvolvi um desporto. E quando tu descobres uma onda fabulosa e não a queres partilhar com ninguém, dizes que é o teu secret spot. Portanto, pegamos nesse nome e batizamos a empresa de secret spot wines. E o secret spot, no começo, pelo menos eu pensei que era uma coisa do ouro, não é? Sim, o secret spot é sempre do ouro e, de vez em quando, para não morrermos estúpidos e termos outras experiências, fazemos secret spot em outras regiões. Fizemos no Alentejo, fomos fazer à Rioja e fizemos em Trás-os-Montes. E qual foi a tua pior colheita? Porque você ainda fala, não, essa foi terrível. Não me lembro, assim, nenhuma muito má. Porque, felizmente, nos projetos, no nosso projeto, secret spot, são coisas pequeninas que nós controlamos tudo com muito, muito pormenor. E tem bom viticultor, não é? Temos bom viticultor, não é? Que controla o produtor e que decide e controla e que acompanha, não é? Aqui, obviamente, trabalhamos com uma mesa de escolha onde tudo o que não é bom é rejeitado. Portanto, é sempre vindo e-me à mão. Primeira seleção, mesa de escolha, segunda seleção. E nos outros projetos onde prestamos consultadoria são sempre projetos pequeninos. Portanto, são projetos onde, no fundo, mesmo em anos maus, no fundo só entra o vapor. O mundo demorou um tempo, não agora, para a gente, já é uma coisa que já é velha, mas demorou um tempo para sair só do vinho do Porto, para descobrirem os vinhos. Sim, lembrou muito tempo. Tempo demais. Tempo demais. Sim. Porque antes ela só vinha do Porto e eu acho que, talvez, ainda uma boa parte desse turismo que tem e que hoje cresceu bastante e que é importante... São eles os nossos embaixadores futuros do nosso vinho do Douro. Nós não nos podemos esquecer que a região começou com um vinho tranquilo, não é? Que era aguardentado no cais de Gaia antes de ser exportado para a Inglaterra. No fundo, para conservar, no fundo, o aumento do teor alcoólico era para conservar o vinho. Sim. Mas o vinho era seco. Portanto, se nós não tivéssemos descoberto, um ano, que o vinho do Porto, doce e aguardentado, era mais do agrado do inglês, hoje estaríamos com 400 anos de história de vinho de mesa, tanto como Bordeus, e hoje todos nós saberíamos no mundo o que é que era um vinho do Val do Pinhão, o que é um vinho do Douro Superior, e pagar o justo valor pelo vinho. E o que você acha desses vinhos, como deslubas orgânicas, biodinâmicas? Você trabalha em projetos assim, não é? A Copela, por exemplo. Sim, eu trabalho em projetos orgânicos. Eu acredito na agricultura orgânica, porque, como em qualquer fruto, nós comemos um tomate convencional de um tomate orgânico, o tomate orgânico tem cheiro. O convencional não cheira a nada e tem muito mais sabor. Na uva é exatamente a mesma coisa. Agora, é muito complicado convencer o agricultor a envelhecido, e a maior parte destas pessoas que trabalham no Douro são pessoas já com mais de 50 anos, a, de repente, trocar o modo de ver a sua agricultura. Se eu, durante todo o ano, pôs herbicida e toda a minha vida põe um herbicida, de repente, deixar de pôr é muito complicado. Portanto, se houver uma segunda geração de agricultores mais novos a trabalhar essas vinhas, aí acredito que a mudança seja mais rápida. Porque, sem dúvida, para o produto, primeiro, para a terra, é melhor. Para o produto, a uva sai muito mais equilibrada e o vinho sai muito mais, vamos chamar assim, frutado, genuíno e rico. E, no fundo, é um tipo de produto que está a aumentar as vendas. Nós vemos nos lineares de supermercado, há 10 anos atrás, tínhamos meio metro. Hoje em dia já temos vários metros lineares com produtos orgânicos. Talvez o vinho seja o último em que a pessoa pensa muito. Porque, realmente, numa prova cega, ninguém consegue distinguir se o vinho é orgânico, biodinâmico ou convencional. Ora, o que há tantas o viticultor pode perceber é que, ao fim de uns anos, as suas uvas orgânicas ficam melhores do que quando ele trabalhava a vinho de uma forma convencional. Do projeto Secret Spots, você também tem um vinho orgânico, não é? Temos um tinto orgânico, sim. Temos um viticultor, que é um viticultor que, no fundo, trabalha numa quinta de família. Ele é jovem e ele próprio é muito orgânico e gosta de tudo que seja orgânico. Portanto, ele, no fundo, tem as culturas da quinta, quer o lival, quer a vinha, em modo biológico. Pois aquilo que nós fazemos é transformar as uvas, no fundo, uvas biológicas, em vinho biológico ou orgânico. Porque ainda é permitido que a mesma vinícola trabalhe os dois tipos de vinho, não orgânico e orgânico. O que, no caso da biodinâmica, não é permitido. Biodinâmica só permite que toda a estrutura agrícola seja biodinâmica e que dentro da mesma adega só sejam produzidos vinhos biodinâmicos. O Covela é esse caso? Não, o Covela é orgânico. Ah, é orgânico. Sim, foi o primeiro biodinâmico certificado português. Hoje em dia, a Covela é só certificada orgânica. E você acha que é sempre? É o futuro? O orgânico, sim. O orgânico? O biodinâmico em Portugal, o biodinâmico verdadeiro, como em grandes partes do mundo, é difícil de pôr em prática. Não é que as pessoas não sejam capazes, claro que são. Agora, eles obrigam, por exemplo, a usarmos o famoso, que é sempre discutível, não é? O corno da vaca. Mas o corno da vaca que eu utilizo tem que ser um corno de uma vaca biodinâmica, que em Portugal não há. Portanto, eu, para praticar biodinâmica em Portugal, eu tenho que importar uma data de coisas em que só a pegada de transporte, não é, da importação de todo o material para eu cumprir o calendário e o certificado é completamente absurdo, não é? Portanto, se eu em Portugal tiver um dia vacas biodinâmicas e me deixarem não usar a turfa como modo isolante, despreparados e puder usar a cortiça. E se conseguir comprar localmente tudo aquilo que eu preciso, aí faz sentido. Ora, de resto, filosoficamente, sei que eu sou biodinâmico só para ter ainda abertura a mais mercados e para estar na moda. Mas para isso me obrigar a importar tudo aquilo que eu uso, acho que estou a ser um falso biodinâmico, não é? E você acha que, qual é o... o que faz o Dodo tão especial? O que é o mais importante desse terroado? É o solo, o xisto, sem dúvida, não é? As amplitudes que nós temos de dia e de noite e as diferentes exposições que nós temos. O Caso Aberto conhece o Val, já acabei-o muitas vezes, sempre que venho acredito que se impressione, que eu quero voltar cá, isto é magnífico. E quanto mais nós calcorríamos o Douro, percebemos que, não sendo pleno, temos, obviamente, um rio no meio, como em muitas outras regiões, mas também temos não sei quantos vales com outros rios afluentes do grande rio Douro. Portanto, isto há uma diversidade gigante e é uma ilha enorme de xisto, a maior do mundo, que ainda está por explorar. Que, finalmente, nos foi deixada e, assim, já cultivada, porque hoje em dia... É isso que eu ia dizer, uma paisagem humanizada, não é? Sim, sim, isto foi criado... Ainda mais bonita, não é? Graças aos galegos, que na altura da fome vieram trabalhar e ajudar os portugueses a fazer os sucalcos. E é por isso que ainda hoje, quando tu trabalhas bem, eu digo, o Carlos é um bom trabalhador, trabalha como um galego. Portanto, esta expressão ficou. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL